Jiguinho, bom dia, meu amor. Tudo bem com você? Nossa. Manda beijos pra mim, Catrice. Nossa, olha a Catrice é travesti. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se ela tá livre no sábado. Vou deixar a porra em vinheta. Espera um pouquinho. Deixa eu ligar pra Catrice aqui. Olha, gente, que... Olha o telefone dela, né? Oi, Catrice. Oi, meu amor. Tudo bem com você? Ah, tudo bem, querido. E você? Eu tô ótima. Acabei de chegar em casa. E você tava na rua? Então, eu fui trabalhar, mas depois eu fui dar uma voltinha lá no Catuacê. Nada, nada. Mas foi com quem? Com os amigos? Eu fui com uma amiga minha lá na quadra da escola campeã, né? Ah, você foi lá na Tatuapé? Fui. Ah, que legal. Olha. Nossa, eu tava muito lotado lá. Ah, entendi. E como é que alguém deu em cima de você, Catrice? Alguns. Alguns. Ah, ha, ha. Ah, ha. Só pegando os contatos, né? Eu tinha lembrança que você falava... Hoje eu... Eu saí com um ouvinte daqui, pra acreditar? Pera aí um pouquinho. Pera aí. Que bomba é essa? Catrice, você saiu com um ouvinte do Band Coruja? Sim. Certo, mas ele te procurou aonde? Lá no Butantan É, mas ele combinou o que? Pelo Instagram? Pelo WhatsApp? Pelo o que? Por nada amor, foi coincidência, entendeu? Ele parou lá, saí com ele, ainda conversa, porque tipo assim, ele tava escutando a rádio né, eu peguei e comentei, falei assim, nossa que legal, também escuto essa rádio direto Aí ele falou que já tinha me escutado na rádio, entendeu? Ah, entendi, né? Ah, então ele foi procurar meio que de propósito Ah, não sei, ué Ah, não, Catrícia, você tá na noite há tanto tempo, como é que você pode duvidar disso, hã? Mas é porque ele não sabia como era meu nome Ah, entendi, entendi, deixa, mas ele liga aqui, é conhecido ou não? Ah, então, ele falou que ele já ligou umas duas vezes Hum, e assim, o que que cês fizeram, hã? Ele é... Hã? Vigia da noite, acho que não estou, não sei lá, uma coisa assim Ah, ele é vigia, mas ele recebe ou ele age? Não, que só chupisco Ah, tá, um pequeno chupisco, é legal Ah, tá, Zé, não foi nada demorado, né? Um chupisco básico e tal Pô, legal, Catrícia, cê viu, tá vendo? Já até um cliente surgiu aqui no... no Bane Coruja Que programa maravilhoso, né? Olha aí Pera aí que eu vou te arrumar outro cliente, só um pouquinho Fazer um pouquinho, tá? Ah... Agora três pra cinco Vamos ver, esse cara aí... Ó, ele é bom de grana, viu, Catrícia Rádio Bandeirantes É... Homem Vienta, bom dia Ô, Homem Vienta, tudo bom? Diguinho? Ô, Diguinho, bom dia, tudo bem? Eu já tô a caminho, tá, cara? Desculpa se eu tô atrasado, mas... Não, 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 não Não, não, não Muito pelo contrário É... Tô com a Catrícia Travesti aqui do Nalinha Dá um oi pra ela Catrícia? Isso Alô, Catrícia, bom dia Bom dia, tudo bem, hoje? Tudo bem com você Você é ouvinte da Band, é isso? Sim, com certeza É, você só ouve o Diguinho Ou você ouve o Band Bom Dia também? Ah, o Band Bom Dia também Às vezes, quando eu não tô com muito sono Pra que eu chego de manhã em casa, né? É, né? Ah, você trabalha à noite, é isso? Sim, trabalho à noite Você é guarda noturno, não? Que inocente Não, a Catrícia foi forte Fala com ela, minha vinheta Não, é curiosidade, né? Porque à noite É... Tem um vigio Guarda noturno, né? Você faz o quê? Ah, minha vinheta Ela é trans Travesti Ah, entendi Entendi Nossa, que desabrochada foi essa, velho? Sei eu? É, nossa A glória Nossa Você demonstrou Parece que explodiu Os rojões De reveillon Do seu peito De alegria Não, não É porque eu tava Mas, Catrícia Então você Esse horário Já bate aquele soninho gostoso? Sim É, né? E depois Durante todo o dia Você faz o quê? Então, como eu trabalho à noite Durante o dia Eu tenho que descansar, né? Tá certo E você treina, malha ou não? Ah, só malha de vez em quando Olha, o cara já entrou no papo de malha Homem vinheta É Uma vergonha, velho Não, porque De repente ela precisa, né? O corpo precisa estar em dia, né? Sempre Aliás É um travesti lindíssimo Viu, homem vinheta? Ah, é? É lindíssimo Eu não tenho conhecimento, né? Eu não tenho conhecimento Eu vou te mostrar as fotos Eu vou te mostrar as fotos Ah, tá Ah, quero ver Quero ver Tchau, cara Tchau, tchau Daqui a pouco você vem Pode descer da produção aí Tchau, tchau, tchau Bom, é Porque ele não entendeu o que você falou Não, mas Não Olha, você pode crer que você conseguiu um baita cliente, Catrícia Você conseguiu Olha Quando você vê um carro branco É É um carro branco É importado Custa mais de cem mil O carro dele Aí Ó, quanto Quanto que o nosso amigo pagou Pelo chupisco hoje? Cinquenta Dele você pode cobrar duzentão Você vai ver Tá? Olha, Giguinho Eu acho que eu vou te contratar Mas te ver o café Então É porque você está arrumando cliente pra mim Ai, meu Deus do céu Tá bom Ó, Catrícia Olha, eu te liguei Você sempre simpaticíssima, né? Obrigado aí pelas brincadeiras Obrigada, amor E você Mas me liga mesmo De vez em quando, tá? Tá Eu vou te ligar de casa Pra gente falar De novela Deixa eu falar da vida também Bom, se você ligar Eu vou te contar Onde é a igreja Ave Maria Lembra que você falou A lista de artista Que você já pegou? Então Mas eu tenho outras coisas Mais importantes Pra me te contar Catrícia Espere Espere Minha ligação Então Tá bom? Tchau, amor Beijo Beijo, querida Tchau, tchau